O dia começou bem, né? Com essa notícia. Na verdade, a gente já vinha conversando com a Prefeitura há muito tempo e a imprensa já vem divulgando isso, né? Mostrando a importância que isso traria para o desenvolvimento daquela região, que é uma região na qual a Prefeitura já vinha tentando há muitos anos trabalhar para melhorar a parte urbana toda ali. A gente não tem a menor dúvida da valorização que isso vai trazer com a presença do estádio para toda aquela área. É bom para todo mundo, é bom para o Flamengo, é bom para a cidade do Rio de Janeiro, é bom para o estado do Rio de Janeiro, para tudo. Então, assim, agora é esperar para ver o que vai estar escrito amanhã no Diário Oficial, né? Mas posso adiantar para vocês que o Flamengo está preparado para ir em frente com a compra desse terreno. A gente já vem se preparando há algum tempo para poder fazer isso. O Flamengo mostrou o seu projeto, que a gente já tem um projeto já bastante adiantado, de um estádio naquela localidade para o prefeito. Nós mostramos isso, né? Nós mostramos toda uma série de outras atividades que poderiam estar contíguas ali ao estádio, e aí ele citou algumas, né? Mas que poderiam ser desenvolvidas ali e que certamente serão, uma vez que o estádio esteja implementado, para poder melhorar aquela região como um todo. Então, ele fez questão de citar isso, né? Ali na discussão dele. Mas nós, é aquilo que eu falei, a gente tem que esperar para ver qual é a área de fato que está sendo liberada para nós. Mas, se for exatamente a área que nós mostramos onde a gente vai ter o estádio, a ideia é fazer na frente, vamos dizer assim, uma grande praça, onde a gente possa fazer tipo um fanfest, e eventualmente colocar telões para que as pessoas possam eventualmente acompanhar jogos onde tem uma demanda de pessoas muito grande, com bares, com uma série de coisas, centro de conversões, como ele está falando, se a gente tiver acesso ao terreno do lado. Tudo vai depender exatamente desse decreto que vai sair amanhã. Mas, sem dúvida nenhuma, o projeto é grandioso, como tudo que o Flamengo entra. E eu tenho certeza que vai ser excelente para a cidade do Rio de Janeiro. O nome do estádio, gente, uma das coisas que vai poder trazer muita receita para o nosso estádio é a venda dos naming rights. Então, calma, entendeu? Essa é uma coisa importante para poder viabilizar a construção do estádio, a venda dos naming rights. Mas eu sei que vão acabar apelidando de alguma coisa, mas, assim, oficialmente a gente tem que entender que é importante a gente não sair chamando de nada, até porque vai ser importante a gente fazer dinheiro com isso. Acreditem nisso. O Flamengo vem se estruturando financeiro há muito tempo e se preparando para esse movimento. E a gente está pronto para quando, dependendo do que for decidido amanhã, a gente ir em frente.